Eu acho que não tem nem cenário, agora que eu me liguei. Me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada, focou no meu coração, mas não me negava nada, assustada eu disse nada. Você também me enxerou, como quem chega do bar, trouxe um litro de água ardente tão amada de pragar. Me gravou meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada, que arranhou meu coração, mas não me entregava nada, me assustava eu disse nada. Eu pensei que ele não enxerga, como quem chega do nada, eu não me enxerga do nada, também nada. Não sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer, se deitou na minha cama, se chamará de mulher. Tududa, vem aqui pro seu tigão, vou te jogar na cama, me te dar muita pressão. Pois chegamos ao sorteio, e antes que onde saça mão, se instalou feito com o Senhor, dentro do meu coração. Aplausos, por favor. Tududa, vem aqui pro seu tigão.